Bom dia pessoal, hoje eu vou, tipo, eu tô com a mesma roupa, vocês estão reparando, sim, é no mesmo dia que eu fiz o vídeo da dica da 11 horas, gente, eu tô fazendo assim um atrás do outro, tipo, não vou postar agora pra vocês, né, eu já tinha postado a minha horta, eu tô fazendo os vídeos assim porque eu tô, eu comecei a trabalhar, tipo, eu vou hoje à tarde, só volto no outro dia, quando eu chego no outro dia eu tenho que fazer coisas, eu tenho que fazer minhas coisas aqui em casa, aí não dá tempo pra me filmar, entendeu? Aí quando eu tenho, tipo assim, um tempinho que dá pra me filmar, eu vou fazendo logo uns dois, três vídeos e deixo guardado, ok? Pra depois você dizer, ah, nem tomou banho, tá com a mesma roupa no outro dia, não, é no mesmo dia, tá? Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho e vem fazer parte dessa família e vamos pro vídeo, porque eu tô com essas duas caixinhas de leite aqui, porque eu vou passar os meus brotinhos da minha horta, tipo, eu vou cortar essa caixa de leite aqui assim e vou passar lá pra aqui, pra essa caixa de leite e eu, naquela cemiteira, eu vou plantar outros sementes, entendeu? Aí eu vou transpassar, vou transpassar, eu acho que é isso que eu tô querendo falar, tá? Então, eu vou passar ela pra cá, tipo, eu vou cortar agora. Ok? Vou passar ela pra cá. Ai, que maravilha. Gente, nos meus vídeos ficam falando, se vocês têm alguma dica de algum vídeo pra me fazer, gente, deixa eu botar no comentário, no comentário mesmo. Eu tô meio traio, que se eu ver se dá pra me fazer, eu faço, ok? Se não der, eu respondo logo pra vocês, no comentário. Que dica de... Ai, como é que se diz? Esqueci aqui. E dou mais de casa, né? Não tem... Não tem dia. Não tem hora, digamos. Ela só tem dia e horário pra fazer as coisas de casa. Mas fazer uma coisa assim diferente, tá difícil. Parece que isso aqui tá duro? Gente, eu vou... Eu vou dar uma palma aqui. Não, o vídeo vai ficar muito, muito grande. Era pra me ter cortado a caixa de leite, pra depois ter mostrado a vocês. Mas eu sou muito burra, sabe? Eu deixo pra fazer tudo assim, na mesma hora. Então, eu volto pintando as sementinhas aqui, ok? Voltei, gente. Desculpa aqui meu cabelo. Também já tudo em outro canto. Porque ali na mesa não tem como fazer. E tá... Eu fiz assim, ó. Eu botei seis... Seis brutinhos. Dá pra vocês verem, né? Tô firmando com a câmera frontal. Já tirei daqui, ó. E eu vou tirar o restante. Deixa eu botar esse outro pra cá. Ó, aqui. Tá vendo a raiz dele, como já tá grandão? Eu não tenho outro canto pra botar ele. Então, vai ficar aqui nessa caixinha de leite até ele crescer mais um pouco. Eu vou até aqui amarrar aqui assim. Tá desmanchando a caixinha. Gente, eu vou finalizar o vídeo. O sininho vai ficar muito grande. Vocês não vão querer tá vendo, certo? Ficou assim. Vou fazer isso em todas as caixinhas. Se você gostou, deixa seu like, certo? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Vem fazer parte dessa família. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.